Fala aí galera, de Valentina Prada mais um dia de volta, esse quadro que você adora, por quê? Porque nós vamos entrar um pouco na intimidade do atleta e hoje o nosso atleta, na verdade a nossa atleta, é a nossa The Queen, essa rainha Angela Borges, então hoje eu vou ter o prazer de conhecer um pouquinho mais do canto dela, conversar um pouquinho, bater um papo e dividir isso com vocês, então vem, que eu tenho certeza que vai ser muito top, tamo junto. É isso aí galera, cheguei aqui, aquela pequena invadida, tô aqui de frente, agora aquele momento sublime, né, de bater na porta, tocar, bater na porta, tocar campainha, né, que eu não tô há 50 anos atrás. E vamos ver, esperar aqui se é recebido. Oi, bem-vindo. E olha lá, já cheguei com uma recepção calorosa aqui, tá vendo? Calorosa, bolada. Então, esse aqui é a Sophie, na verdade, ela é uma Spitz alemão com Spitz de Pitbull, entendeu? É, eu tô vendo que ela tá bem... Só que é carinho, só que é carinho. Tá em dieta, minha filha, que coisa? Ela tá mesmo. Ela tá com restrição calórica, ela tá mesmo. Nunca mordei não. Bem-vindo. Bem-vindo. E aí? Bem-vindo aí a nossa nova residência. É, é isso aí. E aí, viu? Beleza? E aí? Deixa eu ligar um ar aqui que tá calor hoje. A gente se decepciona, dá aquela cheiradinha na moral. Mais uma flor, isso aqui é outra? Já tem 16 anos. Já é meio bolada, né? Não, né? Ele é um amorzinho. Ela já não escuta muito bem e não enxerga muito bem. Aí essa daqui enxerga bem, escuta bem e late bem. Bom, já deixa eu fazer essa introdução. Minha filha, deu? Fica tranquilo, você tá em casa. Literalmente. Vem cá, vem. Falando de casa, é um apê novo, né? É, eu, na verdade, tô morando aqui tem dois meses. Como é que tá essa transição? Porque eu fiquei sabendo que você tava morando fora. Aí agora tá aqui. Conta um pouquinho pra gente disso. Vocês querem sentar? Uma água? Uma Coca-Cola? Eu aceito uma água depois, depois. Quer sentar? Senta aí, então, para você trocar uma ideia. Recapitulando, né? A gente tá falando dessa transição. É uma transição de vida, né, cara? Acho que hoje você também tá numa fase de carreira um pouco transformada. Então, morar fora, agora voltar pro Brasil, ficar lá e cá. Como é que tá isso aí agora? Primeiro eu fiquei, né, vim de Santa Catarina. Mori lá a vida inteira. Foi um estado maravilhoso, né? Pra quem conhece Santa Catarina, parece que a gente tá em outro país, na verdade, né? Só que aí é aquela história. Pô, você ficar no conforto, não cresce. Sim, não dá. Aí, em 2017, eu resolvi mudar pra São Paulo em um mês. Em um mês eu tava morando em São Paulo. Eu decidi, não. Eu decidi, não. A gente vai, vai. Um mês eu tinha alugado casa, tinha resolvido a vida inteira. Eu tava morando em São Paulo. No Morumbi. Aí eu fiquei em São Paulo cinco anos. E aí depois, ah, veio a pandemia e tudo. Bem naquela transição ali. A gente tava competindo. Aí eu tinha recém mudado pra NPC. Porque até então eu competia na outra federação. E os campeonatos eram... Pô, pandemia aqui. Mas nos Estados Unidos ainda começou a ter um campeonato e outro. Aí, lembra da quarentena? Desgramar? Lembro, lembro. Nossa. Quarentena no México, cara. Em Cancún. Quarentena mais cara da minha vida. O que foi aquilo? Pô, o cara deixou um rim lá. Enfim. Aí eu fui pros Estados Unidos. Fiquei lá oito meses. Porque não dava pra ficar indo e voltando. Porque toda vez tinha que fazer a tarde quarentena. Aí nesse processo a gente decidiu ficar lá. E a gente ficou morando lá dois anos. Nos Estados Unidos. Isso aonde? Orlando. Primeiro em Fort Lauderdale. Depois eu fiquei um ano em Orlando. Porque era um pouco mais fresco. E como eu venho do sul, né? Eu gosto de frio, né? O calor assim... Dá uma estranhada, né? Dá uma estranhada. Então assim, vou sempre preferir se eu puder escolher um lugar um pouco mais fresco, até mais frio. Por exemplo, eu adoro o inverno. Adoro o inverno da Suíça, por exemplo. Nossa! Que é com neve, assim. E aí depois a gente... Aí eu dei o tempo lá das competições e tal, né? Resolvi cuidar de outras áreas aí da vida, da carreira. Sim. E... Aí lá não era o lugar ideal pra ficar. Por quê? Porque o trabalho tava quase todo aqui. Sim. Até porque quando eu fui pra lá na pandemia, naquele ano de 2020, eu tinha uma agenda de todos os finais de semana, menos dezembro. Mas de fevereiro a dezembro eu não tinha um final de semana. Porque eu não tinha ou feira, ou curso pra dar, ou algum evento. E aí foi aquele negócio, foi desmarcando, desmarcando, desmarcando. Que foi... A Diana era mais 30 dias, 45 dias, mais 15 dias. Pra abrir, não abria nada. Aí beleza, foi pros Estados Unidos. Aí eu voltei e começou a retomar essa outra parte do trabalho também. Voltar os cursos, essas coisas. Aí eu tinha que estar muito aqui, né? Aí eu tive um apartamento lá. Comprei todos os móveis. Aí depois é um apartamento alugado, né? Aí o que que eu fiz quando eu vim pra cá? A gente tem bastante amigos lá também. A gente tem um carro lá, inclusive. Fica lá comigo na casa do meu amigo. E a gente pegou todas as nossas coisas de lá e botou no storage. O que lá é muito comum. Sim, comum. Então eu tenho um apartamento montado lá nos Estados Unidos no storage. Duro. Não se fiz de nada. E aí a gente veio pra cá pra Campinas. Pra... Quando voltou pro Brasil. Por que Campinas? Por conta do sócio do Vander. Que o trabalho dele era melhor que a gente fosse pra Campinas. Uhum. Só que aí começou, né? Esse negócio também de a gente ter um pouco... Vim mais no CT. Gravar um pouco mais, né? Ter mais... É acesso a tudo, né? As coisas aqui em São Caetano também. Aí eu tava vindo... Pô, eu ficava... Vim de Campinas pra São Caetano. Tava me demorando duas horas e meia. Três horas. Nossa. Não, era muito foda. Eu chegava aqui pra gravar. Eu chegava morta já. Imagina. A ideia não ia e tal. E aí todas as coisas também estavam acontecendo. O CT aqui, né? As pessoas pra gravar aqui. E aí a gente, de novo, a gente tava lá já em Campinas. Eu falei, meu... Cara, essa vida aqui não tá dando pra mim. Tem que soar. Porque aí lá o que acontece? Além de não ter quase ninguém lá pra você produzir conteúdo, a estrutura de academias aqui, por exemplo, é muito melhor, né? Uhum. Então você ficava falando, pô, as coisas tão acontecendo lá e eu tô aqui. E aquela história assim, meu, aqui tá confortável? Tá, porque eu tô quietinha aqui, né? Ganho meu dinheirinho e tal, ok. Mas, meu, isso aqui não vai dar certo aqui não. Ou eu tô no meio do rolo... Tem que tá onde tá girando o negócio. Exato. Senão... Você sabe como é que é, né? Exato. E aí, de novo, a gente... Eu falei pro Wander, cara, a gente tem que ir e tal. E deu... A gente veio pra cá, olhou o apartamento uma semana, umas duas semanas e a gente já tava morando aqui também. Pô, foi assim. Não, quando eu decido uma coisa, é assim. É, né? Tem que ser na hora. Quando eu boto o negócio na cabeça, eu não... De temática. Enquanto eu não resolver aquele negócio... Que até o Wander fala assim, né? Cara, se tu quiser fazer uma coisa, se tu falar, não, isso aqui eu vou fazer, tu vai fazer. Tu vai dar um jeito de fazer. Tanto que a gente, quando pensa em fazer alguma coisa, ah, um projeto ou qualquer coisa... Se eu não tô muito envolvida, eu nem começo. Sim. Porque aí eu vou deixar, sabe? Sim. Aí não é a tua cara, não é você. É, mas quando eu falo assim, não, isso aqui eu quero fazer, isso aqui eu vou fazer... Tipo, nada me impede. Não importa o que vai acontecer, mas eu dou um jeito de fazer. E aí a gente tá aqui, morando aqui, pô, cinco minutos do CT, né? Do ladinho. Do ladinho do CT. Pô, do ladinho da galera toda, toda hora que você tá encontrando, pô, os atletas ali, a galera, né? Vocês que estão no CT e tal. Você pega aquela motivação, tá todo mundo produzindo, tá todo mundo entregando, tá todo mundo em busca de melhorar. E esse ambiente também te anima, né? Te inspira a querer fazer mais, pô, onde que eu posso melhorar? Aí você vai lá e conversa com um, pô, o que que você tá fazendo isso aqui? O que que você acha? Aí tu escuta alguém que já fez ou que tá ali também no mesmo... Sintonia. Exato. E ali você consegue, pô, então vamos gravar um negócio aqui, outro aqui e vai, vai, vai. Aí, pô, agora tô aqui, eu, com muitos projetos. Muitos projetos. Falando em projeto, como é que tá essa... não sei se a palavra transição é forte, demais. Porque há uns três anos atrás, quatro, a gente tava vendo uma Ângela, palco, total, entregue ali. Um. Não que os projetos não estivessem andando junto, mas hoje é mais essa cara que você bota mais de frente. Como é que tá essa transição? Tá sentindo falta? Como é que tá a rotina? Por quê? Eu sei que, vou falar pro homem, atleta uma vez vai ser atleta a vida inteira. Não adianta. Eu vou pra academia treinar, parece que eu vou competir daqui um mês. Isso aí não muda. Não, isso não muda. Como é que tá essa fase agora de Ângela Bosch? Eu pensei que eu não, que eu ia sofrer muito. Primeiro porque, assim, tem uns dois anos que eu venho me preparando pra a competição ser algo assim, quer, quer, não quer, tá ok, né? Não sabia como é que... Sem aquela pressão, aquela coisa louca. Porque você fica assim, cara, não é assim não. Ano tal, tô parando. Isso nunca foi um negócio na minha cabeça. Ano tal. Sim. Porque, cara, você... Eu amo essa merda. Porra, cara, dez anos competindo nesse negócio, entendeu? Pô, não é pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro. Até porque a gente sabe que o que é investido, né, pra maioria dos atletas é muito mais do que o retorno, né? Falar em retorno, retorno, a gente conta nos dedos as pessoas que têm realmente retorno com o esporte. Mas era uma coisa assim, a vontade de estar no palco, sabe, o treinar, o fazer a dieta, o ver a transformação no corpo, o estar ali naquele bolo todo ali, aquilo era algo que me fascinava. Então, assim, eu não sabia se eu ia sentir falta da competição em si ou desse processo todo, né? Aquilo acaba te movendo. Só que assim, você já competiu muito tempo, você sabe que o atleta, principalmente, né, quando o atleta é um atleta de alto rendimento, nível olímpico ali, cara, pô, você tem que estar muito focado na tua competição, muito focado. Então, o que que eu tava sentindo ultimamente, né, nos últimos, na verdade, nos últimos cinco anos, pelo menos, que eu passei competindo, eu era muito focado em ser atleta. Então, eu era assim, dos nossos cem por cento, todo mundo tem cem por cento, ninguém tem cento e um, cento e gente, não tem cem. Você tem que pegar esses cem e distribuir na tua vida, né? Ah, eu sou cinquenta por cento, eu me dedico no atleta, daí dez por cento eu me dedico na família, daí vinte por cento eu me dedico no meu outro trabalho, mas você tem cem, você tem que se virar com aquilo ali. E eu era assim, oitenta atleta e vinte o resto todo. Me arrependo? Não, não me arrependo. Esses oitenta por cento me levaram onde eu tô hoje, aos três vezes campeão mundial, né, ao Olimpia e tudo mais. Só que aí o tempo vai passando. E aí, você vai se dando conta de coisas que você tá deixando pra trás. E que antes você nem parava pra pensar e nem triscar o olho. Aquilo não fazia nenhum sentido. Aquilo era... Eu falava assim, se passasse alguém pelado, correndo do meu lado, eu não olhava. Não tava vendo aquilo. Eu tava vendo o meu treino, a minha dieta, o meu descanso, o que que eu tinha que fazer, a minha esposa e o palco, o palco, o palco, o palco. E aí isso, é lógico, né, te toma um tempo da tua vida enorme, né? Com certeza. Então, sempre era assim, cara, eu tô com o Vander tem vinte e dois anos. Nesses períodos de dez anos de competição, sempre foi assim, aonde eu vou treinar. A gente vai viajar? A gente vai viajar? Onde eu vou treinar? O que eu vou comer? Tem academia no hotel? Ah. O que eu vou... Tudo voltado pra Angela. Tudo voltado pra Angela. Tipo, como se o resto não fosse... É o segundo plano. É, não existisse. Exato. Então assim, lógico, eu tive esse apoio do Vander esse tempo todo. Só que aí chegou uma hora que você começa a se perguntar. Eu falei, cara, o que que é isso? Será que é só isso que eu tenho da minha vida? Será que é só isso que eu... Será que eu nasci só pra isso? E aí você começa a pensar assim, cara, eu tô com uma pessoa bacana do meu lado, que sempre me apoiou. Será que essa pessoa não merece um pouco mais de mim? Pô, eu tenho uma família maravilhosa, meus pais estão vivos, meus irmãos estão vivos, tá todo mundo bem, todo mundo tem saúde. Será que eu não posso me doar um pouco mais pra eles também? No meu trabalho, será que eu não posso fazer um pouco a mais? Porque o nosso trabalho, enfim, ele não é só um trabalho mecânico. Ele é um trabalho que você inspira muitas pessoas. Você, ah, eu tenho lá uma plataforma de treinamento, eu tinha o Gelaboges, que tem um valor extremamente acessível, que foi por isso que eu desenvolvi lá na pandemia, pra atingir o maior número de mulheres possíveis. Mulheres que realmente não têm condições de pagar um questionário, de pagar um nutricionista, né? Eu falei, sempre não posso me dedicar um pouco mais pra essas mulheres, né, pras minhas alunas, enfim. E aí aquilo vai começando a pesar, você vai começando a refletir e botando tudo numa balança. Tá, eu faço isso aqui esse tempo, isso aqui tá assim, mas o que é mais importante pra mim, como pessoa? Deixa eu olhar pra mim como pessoa, não olhar pra mim só como um robô que a mente manda e o corpo obedece e não importa o que tá acontecendo aqui nesse nevoeiro em volta. É que, na verdade, assim, eu acho que é de extrema necessidade quando você tá naquele ponto de alvo. Pô, o Olimpia, o show, o campeonato, então, infelizmente, as coisas vão ficar pra trás e você vai ser extremamente egoísta. É egoísta necessária. Na verdade, quem tá de fora não consegue interpretar da maneira certa. Exato. Quando vê que o cara ou a mulher é completamente obstinado e só pensa naquilo e etc. Só que é um colateral do esporte em alto rendimento. Só que, se você pensa, teve um ano, 19 eu competi 10 vezes. Olha isso. Então, assim, foram 10 competições internacionais onde todas elas eu venciam. Nossa. E aí você pega isso. Então, você passou o ano em preparação. Então, naquele ano, o que eu fiz na minha vida? Eu competi. Não, não me arrependo de nada. Sim, não é isso que a gente tá falando, claro. Não me arrependo de nada. Só que aí o tempo vai passando, a idade vai chegando, os objetivos vão... Você vai encontrando outros propósitos na tua vida que não é só estar em cima do palco. Sim. E aí você começa a botar numa balança ali. E aí, pra mim, chegou um tempo que essa balança estava muito desequilibrada. E aí foi quando você começa a se perguntar, que eu falo assim, que é o olhar pra dentro, né? Que é o se conhecer. Você se pergunta. Perfeito. Por que que eu faço isso? O que que isso me traz de bom? O que que isso me traz de ruim? O que que eu recupero daquilo que eu tô fazendo? O que que eu não recupero? E aí você começa... E esse autoconhecimento, né? Esse olhar pra dentro, ele é... No começo, ele é... Ele não é gostoso. E dá medo? Dá medo. Porque você começa a se ver... Isso é muito difícil as pessoas conseguirem fazer. Olhar pra dentro e ver realmente como você é, com os teus defeitos, com as tuas qualidades, naquilo que você erra. Porque você costuma olhar... Não, eu não. Eu não faço isso. Você aponta, aponta, não. Você faz aquele lá, faz aquele lá. Tá aí, o que que eu faço? Sim. Como é que... Como é que eu estou lidando com a pessoa, com o meu lado bom e com o meu lado ruim? Porque todo mundo tem. Sim. Um lado bom e um lado ruim, né? Alguns tem isso também muito desequilibrado. Mas por mais que você tá aqui, você tem. Sim. E aí você começa a se conhecer, a se perguntar, né? A ler muito sobre autoconhecimento, enfim, de autoajuda, enfim. Mas aí a pessoa se perguntar mesmo. Por que que eu penso assim? Pô, eu tô desejando... Cara, eu tô desejando... Não é um mal, mas assim... Ah, se tropeçasse, caísse... Então eu vou quem? Por que você tá pensando nisso? Uhum. Coisas nesse sentido assim. Eu falo, cara, eu não sou isso. Eu não sou assim. E aí você começa a... Pô, então eu posso encontrar também... Porque a competição em si, aquele momento que você tá no palco, ou a preparação, ou o que antecede ali, cara, um tormento de energias, assim, né? De sentimento bom, de medo, de angústia, de ansiedade... Um mix de coisas. É, de... De felicidade, de tudo. E o que que eu substituio isso? Né? O que que eu coloco nesse lugar aqui? Porque tem um buraco aqui. Peraí, é uma bijuna. É. O que que eu vou... Como é que eu vou negociar isso? Como é que eu vou negociar isso comigo mesmo? O que que eu vou colocando, preenchendo aqui? Então, sempre tinha esse medo. Só que aí as coisas foram acontecendo, né? Meio que naturalmente. É... E aí, o que me fez refletir muito também, foi a... Até a última colocação do Arnold e tal, né? Porque eu pensei... Bom... Eu... Talvez não devesse vencer, mas... Fiquei em segundo, mas assim, tipo... Nada contra o atleta que venceu, nada... Não tem nada disso, né? Quem escolhe... Só que assim, pra mim foi uma colocação que eu... Me fez refletir sobre... Eu preciso disso. Alguns aspectos. Algumas questões. É. Algumas questões, no sentido assim... Cara, eu tô dando aqui o meu melhor, o meu máximo. Eu tô fazendo tudo aqui. Não que a outra pessoa não esteja dando. Sim. Mas assim, tá... Com isso aqui eu não concordei. Hum. Então, e agora? Agora eu começo a pensar... Ah, será que na minha balança eu não tô colocando energia demais num lugar e deixando os outros, as outras coisas de lado, é... E não tô tendo essa reciprocidade? Sim. Né? E aí você pensa assim... Cara, eu amo esse... Cara, eu amo o bodybuilding. Eu amo competir. Mas aí, eu também tava treinando pra ter um corpo que eu não gostava. É, tem esse ponto também. Ah, você tem que ter a gota aqui e tal. E eu sempre fui muito de gostar dos músculos mais arredondados, mais volumoso e tal. Aí eu fiquei pensando... Ah, eu tô fazendo um negócio aqui, cara, mas pro esporte eu faria. É a categoria? É isso que pede? Uhum. Transformaria... Tanto que transformei várias vezes, né? Uma hora eu não podia ter superior, daí vai pra Europa, daí tem que ter superior, daí daqui a pouco não pode ter um quadríceps grande, daqui a pouco pode ter, né? Daqui a pouco tem que diminuir o quadríceps. É, daqui a pouco tem que ser caro. É, então o atleta ali, é normal, você vai fazer o que precisa ser feito pra se enquadrar e vencer, né? Não adianta que a gente vai dizer assim, ah, tô indo pra participar. Não tô indo pra participar. Nunca fui em nenhum campeonato pra participar. Fui pra vencer. E assim, ah, posso não ter vencido, mas eu fui pra vencer. Fez pra isso? É, eu fiz pra isso. Não sei, ah, não, tô feliz aqui se eu ficar em terceiro lugar. Não, tô bosta nenhuma. Não tô feliz, não. Mas aí quando você erra em alguma coisa, você pensa assim, não, pô, eu errei. Aí quando você não erra e vem, às vezes, uma colocação que não tá tão... Não tem uma justificativa, digamos assim. Fica subjetivo demais. Fica subjetivo demais. Aí você diz, ah, Angela, isso te fez parar de competir ou fez te dar um tempo? Cara, não foi aquilo. Aquilo foi só uma gota do negócio, entendeu? Aquilo me fez refletir. Aquilo começou a me fazer olhar pras outras coisas. Então, hoje, naquele momento eu não entendi. Mas hoje, cara, eu tenho uma gratidão enorme por aquela minha colocação no ano de 2023. E, de repente, se não fosse aquela, se fosse o primeiro lugar, você tava aí. Eu tava ainda nessa... No aquele drive. Exatamente. E, assim, hoje eu tenho 39 anos. Então, tem muitas coisas que estão passando que eu não vou poder recuperar depois se eu não fizer isso agora. Sim, exato, exato. E aí, aquilo, então, hoje, assim, eu entendi o porquê que aquilo aconteceu. E aí, hoje, eu penso assim, cara, é verdade aquela história, né? Tudo tem um propósito. As coisas não acontecem à toa. A gente é que não entende. Você não entende, mas aquilo tinha que acontecer. Então, hoje eu olho, assim, pra aquela colocação e falo, cara, que bom que aquilo aconteceu. Meu, aquilo me abriu os meus olhos. Aquilo fez eu enxergar a minha vida de uma outra maneira. E aí, foi onde eu comecei a fazer todas as outras... Me dedicar a todos os outros projetos que eu já tinha tentado começar. Ah, tava lá escrito, mas não tinha saído do papel e não ia sair do papel. É, porque precisa de energia, né, cara? De energia. Quando você tá colocando energia na preparação pra ir competir e tudo, você não vai querer dividir essa energia ao mesmo nível com uma outra coisa. Exato, que é o que eu falei, eu era 80% atleta e os 20% eu era família, trabalho, cuidados pessoais, o resto do que você imaginava. O resto fica. O resto fica. Só que aí, assim, eu nunca fui também só atleta. Então, esse preparo, assim, né, hoje eu percebo, assim, que às vezes, o que que acontece? O atleta, ele é atleta, 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 mas ele não tá pensando no depois. Sim. Todo mundo, uma hora, vai encerrar a carreira. Então, isso, eu tinha uma coisa que eu sempre conversava com o Vander e tal, cara, vamos preparar todo esse terreno, porque um dia você vai falar assim, ó, cansei, não quero mais, cara, tua vida vai continuar. Tudo que você fez até agora, né, você vai usar daqui pra frente. Sim. Então, a gente sempre se planejou pra um momento de pensar assim, não, agora eu não quero mais competir. Ah, nunca mais vou competir? Não. Nunca é uma palavra muito forte. É pesado. É. Até porque eu gosto, cara, falar assim, pô, vai ter um campeonato lá, assim, não sei o quê. Não, me dá louca, eu me preparo e pronto. E já era. E já era. Mas, assim, hoje não é a minha principal, o meu principal objetivo, não é pelo que eu trabalho hoje, por isso, né? Aí você perguntou da rotina, como é que tá? Por incrível que pareça, hoje eu tenho muito mais vontade pra treinar. Porque hoje eu treino o que eu gosto, o que eu quero treinar. Então, assim, ah, vai desenvolver mais dorsal, vai ficar muito grande, eu não tô aí, eu gosto. Sim. Eu não tô nem aí. Ah, vai, o quadríceps vai ficar grande, não sei o quê. Eu gosto. Aham. Então, hoje eu treino pra aquilo que eu gosto. Cara, a dieta, o cara nem consegue comer fora. Você come um negócio, ah, vai lá, sabe os amigos, come alguma coisa, beleza. Mas, outro dia, você quer voltar. Quer voltar. Quer voltar. Então, assim, sempre tem comida pronta na minha casa. A gente cozinha em casa, a gente come em casa. Ah, de vez em quando, ah, tá fora, vai comer fora, obviamente. Mas, o que que hoje eu não faço tanto? Antigamente eu saia de casa com uma bolsa de marmita. Então, tinha lá todas as refeições. Hoje eu saio, ah, eu levo uma proteína, levo uma banana ali, aquele que eu vou comer pós-treino. Se eu precisar comer no restaurante, eu como assim. Eu vou lá pegar um arrozinho, vou pegar uma salada, vou pegar um peixe, uma carne. Sim. Sem precisar pesar, nada. Eu sei que aquilo não vai me refletir drasticamente no meu físico, a ponto de eu não poder, ah, de eu pensar assim, ah, eu não cumpri com a minha dieta aqui, então eu vou me dar mal na competição, entendeu? Esse peso na consciência sai. E aí vou te dizer outra coisa, o meu corpo hoje responde muito mais, com praticamente zero de medicamento. Qualquer tipo de... Exato. Tipo zero, entendeu? Quase zero. Mas enfim, muito, 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 infinitamente menos do que quando você tá na competição, que tudo muito, é certinho ele voltado pra isso. Então, hoje eu percebo assim, que eu tenho uma qualidade de vida muito maior. Eu consigo dormir melhor. Eu consigo ter tempo de qualidade com a minha família, com o meu marido. Todo dia a gente senta ali fora no nosso cantinho que a gente fala ali, toma uma tacinha de vinho, troca uma ideia, conversa sobre a vida, sobre o futuro, sobre o que já aconteceu, reflete sobre as coisas do dia, sabe? Lê um pouco da Bíblia. A gente tem uma Bíblia pequenininha, então a gente lê um trecho ali, alguns versículos ali da Bíblia e tal, discute sobre aquilo, né? O que que tá dizendo isso? O que que quer dizer nessas entrelinhas aqui também, né? Eu dou a minha opinião, entendo alguma coisa, entende, a gente pesquisa. Então, hoje a gente tem uma qualidade de vida assim aqui, muito fora do que eu tinha quando eu tava competindo, porque na competição você tava a cabeça voltada, né? E também, cara, vou te falar, como um cara que acompanha a sua carreira, como um fã do esporte, como atleta, você merece. Você merece tudo isso. Merece curtir tudo que você batalhou pra ter. Porque a gente tá fazendo em busca de um campeonato. Mas as coisas também estão acontecendo ao redor. Exato. Então chega aquele ponto que eu acho que é digno, é merecedor. Não, deixa eu aproveitar isso aqui. Você trabalhou, né? Você trabalhou, cara. Você já trabalhou. Você fez o que tinha que ser feito. Quem tá chegando vai ter que passar por esse mesmo processo. Exato. Não adianta querer começar agora fazendo isso. Exato. Se começar fazendo isso, vai dar ruim. Vai dar ruim. Entendeu? Então que isso sirva até de exemplo pra quem tá assistindo. De repente querendo começar ou pensando, de repente, dar uma segurada. Ou então não sabe o que fazer no futuro. Porque eu também passo por isso. Eu competi na Argentina, acho que foi em 2022, se não me engano. Depois de quatro anos parado, senti o gostinho do palco de novo. Fiquei em quarto lugar, pra mim foi ok. Falei assim, cara, tá bom isso aí. Sentir o clima de novo, voltar pro meu treino. Só que eu também preciso focar na minha vida, focar nos meus projetos. E você foi uma grande inspiração pra mim. E eu falei, não, porque eu nunca me imaginei estar fora de uma competição. Mesmo lá atrás, quando eu tive o problema do bíceps, que pra mim minha carreira tinha acabado, eu falei assim, não, eu ainda tenho mais um. A cabeça é louca, né? Tipo, não tenho um bíceps, eu tenho outro. Porque se fossem outras pessoas, ah, eu vou ficar assimétrico, acabou pra mim. Que seria o sensato. Mas o amor é tão grande que eu falei assim, não, eu vou continuar, eu vou fazer. E eu fiz, né? Então, hoje, administrando essa vida empresarial, de investir, administrar a vida pessoal. Fala assim, cara, faça tudo com muito amor, mas com muito discernimento. Porque o tempo passa. Você tava fazendo 39, né? Eu tô com 42. Então, eu falo assim, cara, é um piscar. Só que dentro desse piscar, viva e aproveite, de verdade. Exato. Porque o que que me faz hoje, de repente, você também deve sentir isso. Não sentir tanta falta de estar no palco, que eu fiz tudo que eu podia. Exatamente. Em cada competição pra estar ali, curtir naquele momento. Consciência limpa. Nunca furei, nunca errei, sabe? Posso ter errado querendo acertar. Por excesso. Mas não intencional. Mas não intencional, né? Então, eu fui honesto, comigo mesmo. E sou honesto hoje treinando. Tanto que eu falo, qual é a minha maior motivação de hoje persistir e continuar nessa jornada? É o treino. Que foi o treino que me levou a ser atleta. Exato. Na verdade, você treinava antes, né? Já treinava. Pô, eu treinava mais de 10 anos. Então... Na verdade, a minha vida de atleta, ela era antes, muito antes de eu conhecê-lo, muito antes de eu ver um campeonato. Eu lembro, né? Eu era... Bom, 43 quilos com 16 anos, 17 anos. Eu tava muito magra. Então, assim... Eu tinha 42. 42 quilos? É. Te ganhei. Com 14, por aí, 14. 43 quilos, cara. É uma varinha, né? Exato. Um cabinho de vassoura ali. E... E... Então, pra mim, quando eu tive essa... Essa... Esse... Entrei pra academia, que eu conheci a musculação em si. E quanto aquilo podia mudar meu corpo... Cara, e assim... Lá na nossa época, não era como hoje. Informação. Como é que tinha informação? Como é que você ficava sabendo de informação? Nossa. Hoje, você digita no Google, você vai... Todos os profissionais, os experts, tem Instagram, tem canal. Então, tá todo mundo lá expondo conhecimento de graça. Pode seguir, pode ouvir o que eles falam, pegar dica. Pode aprender com o erro de quem já errou. Então, hoje tá muito mais fácil ser atleta. Muito mais fácil. Em uma parte. É. Porque na outra tá muito difícil. Então, tem uma ponta muito fácil, que é assim... Tudo que eu errei, que você errou, ninguém precisa errar. Sim. Conhecimento. Aqui, ó. Digitou aqui qualquer coisa que você tem na mão. Acesso a profissionais. O esporte tá muito mais disseminado. Então, tá todo mundo voltado do nosso meio, pra cada vez os profissionais estão estudando, enfim, pra trazer mais conhecimento e levar o atleta melhor, com mais saúde e com mais condicionamento pro pau. Cara, eu tinha... Eu assinava uma revista. A revista vinha de três em três meses. Eu lembro que uma das que eu mais gostei veio a Gal e eles, na revista. Eu olhei aquela mulher e eu falava assim... Não, eu quero você comer essa mulher aqui. Essas pernas, o glúteo... E olha que ela nem era grande. Sim. Só que, na minha visão, ela era enorme. E aí eu olhava a dieta dela, olhava o treino dela e eu fazia isso. Só olhava e copiava. Olhava e copiava. Olhava e copiava. Isso foi por um tempo. Porque, pô, os primeiros anos mesmo você não tinha. Era... Erro e acerto. Erro e acerto. Vai testando. Vai testando. Sabe como é que eu fazia? Eu não tinha como contratar um nutricionista. Não tinha grana. Sabe como é que eu fazia pra controlar o que eu tava... Se eu tava comendo muito, se eu tava comendo pouco. Eu pegava, anotava tudo o que eu comia. Então, anotava tudo o que eu comia numa semana ali. E controlava o peso. Ah! Então, na outra semana, não. Não subia o peso. Eu tinha que subir o peso. Porque eu não tava muito preocupada com a qualidade em si. Apesar que eu era muito magra, eu não ganhava muita gordura. Uhum. Eu ia lá na outra semana. Deixa eu aumentar. Vou aumentar aqui tantas gramas de carboidrato. Não sabia que era carboidrato. Eu tava lá. Arroz, né? Aham. Carne, frango. Deixa eu aumentar isso aqui, isso aqui. Pra ver se mudar na balança. Pra ver se mudar na balança. Deixava lá mais uma semana, duas semanas. Aí aquilo ia subindo. Eu ia, então, controlando assim que eu ia fazendo a minha dieta. E quando foi pra secar um pouquinho, eu fui reduzindo. Então, eu tinha o que eu comia. Deixa eu tirar um pouquinho disso aqui, um pouquinho disso aqui. E ver o que acontece daqui umas, duas semanas. Ia fazendo. E hoje você se conhece. Exato. Você sabe o que a comida faz com você. Qual é a comida que, pra mim, cai bem. Mas isso eu já sabia quando eu comecei a competir. Então. Quando eu comecei lá no Estreantes, o primeiro catarinense que eu fui, eu sabia que me fazia a comida que dava bem, a comida que não andava legal. Mas não porque eu fui atrás de ver essas coisas e tudo. Não, porque eu já... Já tinha testado. Já tinha testado. Mas sem pensar em competição. Pensando em evolução do físico, evolução do físico. A mesma coisa que o treino. Pô, você vai treinando, vai aumentando. Eu anotava lá. Meu, eu consegui essa semana aqui, eu progredi tanto isso aqui no agachamento. Não sei o que. Então, eu tinha sempre... Na minha última carga, eu tava sempre progredindo um pouquinho. Progredindo um pouquinho. Eu lembro que eu fazia agachamento e eu tinha uma parceira de treino. Que, inclusive, a gente é padrinho de casamento deles. A Juliana e o Lucas. Ela ficou... A gente foi cinco anos parceira de treino. Foi quando eu mais evoluí. Por quê? Porque a gente ficava assim... Cara, se ela... E ela tinha mais ou menos o meu perfil físico, assim, né? Se ela fez um pouquinho a mais, eu também consigo. Aí eu ia no outro... Essa competição é muito boa. É uma competição saudável. E ela pra mim também. Não. Você consegue. Vai, ia. No outro exercício eu tinha um pouco mais de força. Então, era sempre uma puxando a outra pro mais, pro mais, pro mais, pro mais. Só que esse mais não era assim. Um dia você tá fazendo agachamento com cinquenta quilos. No outro dia você tá fazendo com oitenta. Não. Um dia você tá fazendo com cinquenta. Na outra semana com cinquenta e cinco. Na outra com sessenta. E aí você vai ganhando força. Pouquinho. Pouquinho. Hoje a galera que é assim. Não. Eu comecei... Cara, hoje tá uma onda muito foda que eu tô até entendendo o que tá acontecendo. Pô, bota elástico pra fazer tudo e enche de carga. Pô, às vezes eu vejo o que você tem, cara. Dois elásticos lá na barra guiada. Um monte de peso. Eu entendo pra que que é aquilo. Mas já vi alguém fazendo. Então vou fazer também. Mas gente que tá começando, entendeu? Sim. A pessoa tá começando. O que que tá fazendo essa porra dos elásticos aí, meu? Aí você vai lá no leg press. Pô, pra mim não faz sentido. O elástico, ele é... Se você tem alguma lesão, beleza. Ele vai te ajudar na lesão. Mas cara, eu sou saudável. Esse elástico, ele não tinha que tá piorando o meu exercício? Sim. Deixando ele um pouco mais... Dificultando. Dando um grau de dificuldade. Aí você bota lá a pessoa cheia de elástico pro... Bota um monte de peso e o elástico tá pra puxar. Pra puxar. Exato. Pra mim, na minha cabeça, isso não faz nenhum sentido. A não ser que a pessoa tenha, né... Alguma patologia. Alguma lesão ali que ela tá fazendo isso pra melhorar. Comecei a olhar uma pessoa saudável, que tava começando a desenvolver. Aí, então, essas coisas são coisas que não tinha. Sim, eu tenho. Não tinha isso. Era, pô, desse o máximo que conseguir, com o máximo de carga, com o melhor da técnica que você pode. Mas também não tinha esse negócio assim. Não pode virar o pescoço, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Coisa que o tempo virou muito... Você tem que ser um robô aqui e não pode mais fazer nada, né? Ah, ah, ah. Então, nessa época, eu não treinava assim, não. Lógico, nem sabia muito da técnica. Treinava certo porque, ah, botava, às vezes, um cintinho no joelho. Ele botava uma faixa pra conseguir ter mais força pra fazer um agachamento. Eu fazia agachamento com... Tinha oitenta quilos de cada lado. Fazia série de doze, quinze. Com faixa de agachamento livre. Então, cara, eu desenvolvi muito. Eu fui dos quarenta e três pros setenta e três quilos. Caraca. Quantos anos? Dez anos. O pessoal quer isso em dez dias. Dez. Aí quando eu falo assim, ó, eu tinha quarenta e três, eu cheguei em setenta e três. Oh, muito. Aí eu falo, pô, dez anos. O meu primeiro off-season durou dez anos. Uau. Dez anos já, pô. Dez anos eu treinei e comi pra ganhar a máxima score. Sem pensar, deixa eu secar aqui pra praia. Deixa eu secar aqui pra botar um biquíni no final do ano e tá bonitinha. Ou deixa eu secar aqui porque eu quero ir pra um evento. É, eu vou matar uma curiosidade agora que o Vander me contou, que ele falou que teve uma fase, não sei se foram quatro anos, não lembro quanto tempo que foi, mas foi bastante tempo, que você só comeu frango e arroz. Maná. É, ficou um tempo, era frango, primeiro foi frango e batata doce, bem no começo assim. Período longo. É, longo. Mas um longo que eu fiquei também foi comendo ovo e aipim. Muito tempo também, ovo e aipim. Cada três horas só isso. Só isso. Só isso. Café da manhã, almoço, café da tarde, janta um e ceia. Comendo só isso. Mas no começo mesmo era frango e batata doce. Mas não era o frango que a gente faz hoje, cheio de temperinho, lá lá lá. O achão. Aí é onde vem. O achão, o achão, o achão, peitão de frango, frango feioso, borracha, aquele que dói a mandíbula. Nossa. Por que? Não tinha conhecimento? Sim. Hoje, obviamente, ninguém precisa fazer isso desse jeito. Só que, cara, eu comia, eu lembro assim, 200 gramas de carboidrato, que normalmente era batata doce, 200 gramas de frango, de três em três horas. E aí eu dava aula também, porque eu dava aula na sala de musculação, né? Na academia normal de personal. Era professora da sala de musculação mesmo. Então, pô, eu tinha que comer em dez minutos. Engoli? Engoli. Quando tava dando personal, mesma coisa. Era hora em hora, hora em hora. Então, pô, terminava uma ali, tinha dez minutinhos, largava a outra na esteira pra aquecer. Às vezes comia em pé, assim, do lado da esteira, enquanto a aluna tava lá. Empurrando aquele frango duro com batata doce. Isso aí ninguém viu, né? Isso aí ninguém viu. Aí a pessoa pensa assim, ó, ó, mas como é que... Pô, esse glúteo aí parece que é... Cara, pô, eu agachei com 160 quilos. Não foi uma nem duas vezes. Eu comei essa porra aí, pô, essa comida pra caralho. Foi por dez anos. Pô, dez anos? Quem que tu hoje tá disposto a fazer dez anos de abscismo? Não, tá doido. Hoje você pega a menina que tá começando com 15 anos a treinar, ela quer competir com 16. Hoje, no cenário que eu vejo hoje, dez anos, não é nem a vida do atleta em si. Ele vai começar a parar em menos de dez anos. É o que eu vejo hoje. É o cenário que eu vejo hoje. Isso não quer dizer que não vai fazer sucesso, que não vai dar dívida. Não tô falando isso. Mas tô falando o atleta sendo atleta. Dez anos não dura. Não dura. Isso a grande maioria que tá começando hoje, por exemplo. Vou começar a minha competição agora. 2024. Vai tá competindo até 2034? Não vai. Pode esquecer. Eu não gosto de falar com certeza, mas eu tenho certeza. Por isso que eu falo que eu tô fazendo isso há 26 anos. Eu não consigo enxergar ninguém fazendo isso começando hoje. 26 anos pra frente. Do mesmo jeito e com o mesmo amor, mesma paixão. Não é desmerecendo o amor e a paixão de ninguém. Absolutamente. Só que eu falo. Mesmo gostando, cansa. Você sabe disso. Então, se você não tiver algo que te faça pensar além. Que aí eu falo da essência e etc. Não vai fazer. E outra. Por que você tá fazendo isso? Por que você faz isso hoje? Por que eu faço isso hoje? Porque treinar pra mim e comer é muito além de ter um físico legal da hora. Aquilo ali é o que me dá vida. Tipo, aquilo ali me faz eu ter energia pro resto da minha vida. Tira o meu treino, você tira o meu coração. É mais ou menos isso. Cara, você não pode mais treinar agora. Pô, arranca a porra do coração fora. Porque não tem como. Foi onde eu aprendi a maior lição da minha vida. Vendo agora, treinando agora com o próprio Rony. Cadeira de rodas, pra ir de um aparelho pro outro. Vai se apoiando, quase rastejando. Não é que ele não quer ajuda porque ele é marrento. Não. Ele fala assim, não, eu consigo. Eu consigo, eu consigo. Tipo assim, eu tô conseguindo. Aí vai pra parelha e puxa peso. Ele fala assim, cara, tem noção do que que é isso aqui? Isso é muito foda. Porque ele não precisa provar nada. Como a gente também não precisa. Mas o cara tá ali com 60 anos. Não anda direito. Com brilho no olho fazendo aquilo. Com brilho. Isso. Isso aí me quebrou. Porque eu falei assim, cara, olhando aqui, ó. É o mesmo Rony dos 360 no agachamento. Dos 400, sei lá, 300 no terra. É o mesmo cara. É o mesmo coração. Então, quando eu bato na tecla sobre essas questões, é pra tentar resgatar e colocar isso na cabecinha e no coração de cada um que tá entrando na musculação hoje. Pra ter essa, sabe, essa energia. Esse porquê. Esse porquê. O porquê interno. 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 Porque se for colocar o porquê num acessório, num ergogênico, em qualquer outra coisa que tá fora, dentro de você, já era. Porque aí vai diferenciar a gente. É um clichê, mas é aquilo que sempre falam. O campeão seria campeão com ou sem o uso de recurso ergogênico. Sim. Ele seria o campeão. Porque aqui ele não tá sendo por alguma coisa. Ele tá sendo porque aquilo dentro dele bate muito forte. Sim. Porque, cara, a gente sabe o quanto que você abdica pra esse esporte, né? O quanto que você tem que se doar. E diferente de qualquer outro esporte. Porque futebol. Futebol, sei lá, você passa, de repente, quatro horas no dia, o atleta lá, vai lá, treina, faz a fisioterapia dele, seis horas no dia dele que seja. Um cara de alta performance aí. Mas ele sai de lá, ele vai lá e come pizza com a família dele. Ele vai lá e toma a cervejinha dele e tal. Lógico, né? Vai ter um momento lá de... Concentração e etc. Mas fora aquilo ali, o nosso momento de concentração, ele não é a última semana. Que seria ali a finalização. O bodybuilding, ele é, ah, duas horas na academia, três talvez, cantar, né? Uhum. Nunca fiz, acho que três horas na academia. Mas ele é as outras horas do dia inteiro. Sim. É a semana inteira, o mês inteiro. Que é o que faz o atleta. Que é o que faz o atleta. Não é? Pô, treinar, todo mundo treina. Claro. Cara, treinar, você vai na academia aqui do lado. Tem... Vai ter mil alunos lá de uma vez só. Treinando. Mas o que que você é depois dali? Isso. Como é que é o teu comportamento? Como é que é as tuas escolhas depois que você sai do teu treino? Então, treinar qualquer um treino. Agora, viver como um atleta as outras horas do teu dia... Você é atleta, bodybuilding é 24 horas. O cara tem... O atleta, ele tem que ser 24 horas. Você já ouviu? Ah, mas a Angela tem genética. Por isso que ela é assim. Já ouviu isso? Já ouviu. Já ouviu. Eu mostro lá uma foto, uma griselinha. Hoje a gente fala assim, cara, lógico, quem tem uma genética favorável vai conseguir mais rápido. Sim. Mais rápido. Agora, eu sou prova de que a genética muda. Disciplina, dedicação, esforço, força de vontade. Então, você pode pegar... Cara, qualquer um. Eu era com uma magrela. Ninguém... Ó, eu tenho certeza que qualquer um que olhasse pra mim quando eu entrei na musculação não ia apostar um centavo. Olhando, não ia apostar um centavo. Porque eu ia olhar e falar assim, mas não tem genética. Não tem. Não tem como fazer nada aqui. Não vai. Não vai. Então, ah, paciência. Se você não tem genética, você tem que ter paciência. É. E força de vontade dobrada. Força de vontade dobrada. É isso. Mas, cara, é possível. É possível. Agora, todo mundo... Na verdade, vai, né? Às vezes, o cara com genética, ele não leva tão a sério o negócio. E aí, o que não tem genética, mas que tem disciplina, passa... Que é aquela história, né? Disciplina supera a genética. Então, o cara larga. O que tem genética, ele dispara. E o que não tem genética, tá aqui. Só que o que não tem genética, ele sabe que ele não pode errar. Então, ele vai, vai, vai. Chega uma hora, se o que tem genética bobear, dormiu no ponto... Tchum. Pronto. O outro foi. Sim. Já era. Isso é uma coisa muito maravilhosa do nosso esporte. Sim. Porque eles me falam assim, né? Cara, eu posso ter o melhor médico. O melhor. Pega o mais pica aí. Vou contratar. Pega o treinador mais pica, vou contratar. O nutricionista. O maçoterapeuta. O fisioterapeuta. A melhor academia. Qualquer coisa. O melhor suplemento. Tudo. Há. Viu? Há mais. Não faz tua parte por mim. Não adianta de nada. Não faz tua parte por ver o que acontece. Pega o... O coitadinho. Eu era coitadinha. Eu não tinha como só comprar whey. Não tinha. Cara, não tinha mesmo. Não sobrava. Não tinha como comprar whey, como comprar creatina. Não tinha nada. Eu sei o que é isso. Mal e mal tinha que controlar ali pra você comer certinho. Uhum. Eu lembro que quando eu comprei o primeiro pote de whey me rodou, fedido. Catingava o armário inteiro. E ainda era assim, né? O Vander treinava também. O Vander que me levou pra academia. Aí eu falava, cara, você não rela nesse pote aqui. Porque isso aqui tá contado. Eu não podia tomar uma dose que era dois scoops. Eu tinha que tomar um. Eu era meia dose. Pra aquilo durar pelo menos uns dois meses. Pra durar um pouquinho, né? Eu ia durar um pouquinho. Porque não tinha. Então era... Hoje tu vê assim, a pessoa bota... Pode dar tudo pra ela. Se ela não se dedicar, não vai chegar. Porque o que acontece hoje? A galera bota assim, ah, fulano treina na academia com equipamento de última geração. Ah, claro, ele vai naquele médico. Ah, mas olha quem é o nutricionista dele. É o que é o coach dele. É, olha quem é o coach dele. Assim, se eu tivesse isso aí, até eu. Se eu tivesse isso aí, fulano. Até eu faria. Aí você pega assim, faria não. Se já tá dando essa desculpa, você não faria. Se fosse pra fazer, tava fazendo agora. Sem nada. Se fosse pra fazer, tava fazendo sem nada. Começa, cara. Começa. Você quer ser atleta? Você quer fazer... Meu, começa. Começa com o que você tem. Não fique esperando cair, ouvindo alguém, um anjo do céu e te largar, tudo isso. Não vai acontecer. Até porque primeiro você tem que fazer pra depois receber. E hoje tem um pensamento que eu não entendo nos jovens, que é assim, me dá pra eu fazer. Não é eu faço pra você me dar. Você já recebeu antes de trabalhar? É complicado isso, cara. A pessoa vem assim, não. Primeiro eu quero receber, depois eu quero trabalhar. Que mundo que você vive? Não, aposta em mim, porque eu vou fazer. Ah, aposta em mim. Aposta em mim, é. Tá, vou apostar pra você começar a pensar e fazer. É. Entendi. Não, primeiro você faz. É. Faz com o que você tem aí. E eu acho que hoje também tem uma coisa que, né, que eu falei, que é a parte ruim. Tem a parte boa, que tem o conhecimento. Pô, o esporte cresceu muito, isso facilitou muito, né? Inclusive a comercialização. Tipo, as pessoas podem ter mais chances de ganhar mais, né? Mas aí tem a internet por esses dois lados. Sim. Pro lado bom, que seria esse, e pro lado ruim, que gera aquela comparação imediata. Sim. Então hoje o atleta tá começando, pô, a pessoa tá se comparando com o top 1. Você fazia isso? Você não tinha ninguém se comparar. Não. O que que eu me comparava? Eu, comigo mesmo, numa foto, numa câmera que eu tinha que revelar a foto. É. Então não era fotinho no iPhone aqui, ó, bonitinho. Tá na hora, né? Pô. Tá vendo? Não. Faz a foto, revela a foto. Aí você vai lá, faz um mês depois a foto de novo, você revela a foto e você fica se comparando com você. Com medidas, enfim. Ó, tu quer, ó, minha perna tá aumentando. Hoje a galera pega fotinho, aí quer comparar. Não, mas eu, se fulano demorou 10 anos pra fazer isso, demorou. Eu tenho que fazer isso aqui em 6 meses. Então calma aí, deixa, como é que eu faço pra fazer essa ponte aqui, né? Pra ir desse lado pra esse lado sem ter que nadar. E aí a minha vida vai encurtando. Vai encurtando. Vai encurtando. Sem saber. Porque, cara, você, a gente tá no meio. Esse é um problema. A vida pra muito atleta não vale nada, parece. Né? Parece que a vida não vale. Cara, olha o que você tá fazendo da tua vida. Às vezes o cara nem é atleta, mas o cara, tipo, ele fica, né? Um entusiasta ali. É, quero, quero. A qualquer custo. O cara não faz um exame de nada, não sabe se tá bem, se não tá bem. E tá lá. Só colocando, só colocando pra ele. Meu Deus do céu. Eu acho, tá? Sinceramente, que no futuro, vão ter que começar... É... A avaliar físico como fazia antigamente. Não querer o extremo do extremo do extremo. Porque quando tá se premiando o extremo do extremo do extremo, você começa a influenciar as pessoas que elas têm que chegar naquele extremo. E a gente sabe que não é todo mundo que pode isso. Sim. O que aguenta, né? O que aguenta. E nem que tem condições. Porque uma coisa hoje é a gente, cara. Pô, eu faço exame agora três meses. Pra ver se tá tudo bem. Exame de sangue, exame de imagem. Tudo redondo. Exame do coração. Mas quantos que vão fazer isso? Ou que tem condição, ou que pensa em fazer. Ou que pensa. E assim, às vezes esse problema... No profissional, você consegue ver isso com mais frequência. Quando a pessoa já tá num nível ali, né? Mas o problema tá lá no amador. Porque, cara, o amador, ele tá fazendo tudo pra ele ser o pica. É a base. E é onde ele deveria estar... Não, você vai ser o pica, beleza. Mas, cara, olha aqui a saúde. Veja se você pode. E assim, né? A gente tem acompanhado, acontecido muitas coisas que não é legal, né? É pelo acelero, né? É pelo... 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 Vai ali apostando tudo... A qualquer custo. A qualquer custo. Só que é o que eu falo também. Onde entra essa parte que eu sempre vou defender. Da essência. Que eu falo que essência é o amor, dedicação, seriedade e compromisso. Que quando você tem isso... Não que você não vá fazer uso ou qualquer coisa do tipo. Não, é. Isso é hipocrisia. Exato. Mas você tem como plano A e como plano de partida a motivação, a disciplina e a dedicação profunda. Porque o que que eu vejo muito também no cenário? Atletas, no geral, não tão dedicados, mas muito empenhados em utilizar as melhores coisas em mais quantidade possível. Isso uma hora vai dar problema. Que, de repente, se ele fosse mais empenhado... Quando eu falo empenhado... Se ele fosse mais empenhado, mais sério no cardio, mais sério na dieta, nos horários, no compromisso do treino, ele abreviaria certas quantidades e certas variedades. Porque a dedicação é mais ácido. Você daria sentido pro negócio. Exato. Entendeu? Porque hoje o que não tem é o sentido, né? Porque ninguém pensa assim, ó... Vou treinar, treinar, treinar. Até onde eu não puder, até onde o meu corpo não vai mais. Não, aqui ele não vai mais. Não tem como. Não tem como. Tipo, não consigo levantar da cadeira, não consigo levantar o braço. Não tem mais. Aí você fez, você fez. Você repetiu. Isso hoje é loucura. É necessário. Exato. Cara, eu já fiz tudo isso aqui. Eu tô ok. Então eu vou procurar aqui um médico e tal. Vou ver o que eu posso auxiliar aqui pra eu ter um desempenho melhor ainda. Mas você já deu, você já extraiu do teu próprio corpo o máximo. Sim. E é onde eu falo. A pessoa se compara e aí ela quer acelerar o processo. E aí na rede social todo mundo é gostoso, né? Todo mundo é rico, maravilhoso. Ninguém tem boleto pra pagar. Poxa, eu olho na rede social, às vezes, assim, e falo, Meu Deus, a pessoa tá lá... Começou ontem aqui no negócio, né? Nada conta, mas, pô, todo mundo tá feliz todo dia. Ninguém, ninguém... O shape, todo mundo tem um... Nasceu com aquele shape, parece? É. Cara, todo mundo tá lá com um carro, sei lá, um milhão de reais. Eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo de... Não, não sou eu que eu tô fazendo de reais. Eu tô caminhando aqui. Sim. Mas essa comparação gera um desejo que a pessoa não consegue controlar. É, e aí junta esse monte de atrativos, o shape, a vida escandalosa. A necessidade de mostrar. A necessidade de mostrar. A necessidade de ser aceito. Né? Porque se você não fizer parte do grupinho... Você não aceita. Se você não vai pra balada, se você não vai pra balada no final de semana com os seus amigos, você não é o cara. Pô, você tem esse shape... Pô, você ia pra balada quando você competia? Não. Você usava álcool, sei lá, qualquer... Nada, cara. Eu tomo agora. Exato. Hoje eu tomo meu vinho todo dia. Eu tomo minha tacinha de vinho, cara. E aquilo é maravilhoso. Mas o meu foco hoje é outro. Fase de competição não existe isso. Não existe. Então, assim... É competição, né? Como é que o cara tá lá, vai pra uma balada, vai competir daqui duas semanas, você tá lá, ou competindo daqui duas semanas, depois já tá no teu corpo. Pô, o teu corpo... Cá, a maior que você fez, a bagunça que você fez no teu corpo aí, que a gente faz uma bagunça mesmo, organizada, mas é uma bagunça no corpo, a competição. Você desidrata, você tira... Mexe com sódio, enfim, né? Dependendo até os bodybuilding, até as categorias femininas que têm que estar mais condicionadas. Pô, você passa às vezes por uma restrição ali. Nossa. Que na... A volta ou depois daquilo tem que ser muito mais controlado do que o antes, eu acho. Com certeza. Então, assim... Às vezes a gente vê essa mistura toda, é porque a pessoa ainda não tem noção. Por quê? Porque ela tá vendo o quê? O que ela quer ver. O que ela quer ver. O que ela quer ver. E se você propor algo fora daquela realidade, que ela acredita, ela fala que você é maluco, que você tá por fora, que não é assim, que não precisa... Não, hoje não é assim. Isso era na tua época. Que não precisa... Não, você é muito radical. Eu vou ser old school, não sei o quê. Não, tudo bem. Por isso que eu falo. Old school nunca vai morrer. Eu vi uma entrevista do Rony, ele mostrando lá o rancho dele, que ele tem, acho que no Texas. E aí ele falando, né? De cadeira de roda lá, andando, mostrando na casa, falando da fase de competição. Ele falou assim, eu nunca saí de casa que não fosse pra ir à academia, trabalhar no departamento de polícia e à igreja. Nunca. Então, você escutar isso de um cara que foi o rei da genética, que aparentemente, no mundo de hoje, ele não precisaria ter essa restrição toda, porque ele tem genética. Como é que você lidar com isso? É um tapa na cara. Então, tipo, antes que as pessoas concluam e falam, ah, mas ele foi assim, por isso que ele tá na cadeira de roda. Não. Cirurgia mal feita, mal acompanhamento e etc. Colocou ele naquela condição. Não foi o treino. Não foi o treino. É isso que também, parece que algumas pessoas resistem em bater nessa tecla pra quebrar a questão da dedicação e o treino duro. Claro que o treinar duro, isso é individual. Eu não vou falar pra você, treinar é gorrônico, mas ele treinou no máximo dele. O que é isso? Cada um tem o seu máximo. O meu máximo, agachando, foi 220 quilos. O meu máximo. Hoje em dia não existe mais isso pra mim. Mas o máximo, por exemplo, sei lá, do Zanca, vai ser 260, não sei, do Nescau. Foi o meu máximo logo, hoje eu não agacho mais com isso. Sacou? Então, tipo, mas que você aproveite e faça isso. E faça e dedique e explore o máximo que você possa. É, mas eu tô do médio também. Pô, o cara conseguiu porque ele fez isso ao custo. Você bota assim. Sim. Porque, não, não posso treinar o meu máximo, porque senão isso vai acontecer comigo. Agora a pessoa bota na cabeça dela ali. Por quê? Porque já quer, cara, porque treina. Ir pra academia, cara, entrar abaixo da barra de agachamento, levantar aquele negócio. Isso ali o cara tem que ter um sangue ali, correndo na tabela. Não, tem que ter um espírito de guerra. Cara, tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. É você contra você naquele negócio ali. No máximo um amigo dando uns tapas. Vai animar. Que é o que a minha amiga fazia, cara. Vai. Não consegue. Consegue. Vai, cara. E se ele levanta e vai... Eu falo assim, cara. Eu aceitei, acho que um dos maiores desafios da minha vida, que é acompanhar o Brandão na preparação dele por mim. Porque o cara tem trinta anos, se eu não me engano. Trinta e um fez agora. Porra, eu tenho quarenta e dois. Tô meio que parado. Meio bíceps. Porra, eu tô lá treinando com o cara, enfrentando aquela fera todo dia. Se não tiver algo em mim que me mova mais do que a minha força física, a minha vontade... A minha genética não tem, né? Enfim. Cara, eu vou ser esmagado todo dia. E querendo ou não, eu tô lá e tô conseguindo motivar ele também, puxar ele pra cima, extrair o máximo dele todos os dias, que é o principal. E uma outra coisa é assim, o Rafa na condição dele, ele não poderia ter uma outra pessoa que não tivesse esse pensamento. Porque qualquer pessoa... Nesse momento, cara, não pode ter alguém que seja menos. Que busque o menos. Não, cara, eu tenho que ir... Vambora. Vai ser. Tu vai me puxar ou eu vou te puxar, dependendo do momento. Mas a gente tá aqui porque a essência, o motivo que vai levar a essa ação é o mesmo. Sim. Que é dar o melhor todo dia, em cada treino. Então, não tem uma... Eu lembro muito, né? Na época de competição, assim, que você não vai pra academia assim... Ah... Não sei. Não... Ixi... Ô... A noite anterior... Falei com banheiro, assim. A noite anterior, que o meu treino era de perna, cara, eu tinha ansiedade. É. Porque eu pensava... Não, amanhã é perna. O que que eu vou comer hoje à noite aqui? Deixa eu fazer minha refeição, porque amanhã de manhã é perna. E ficava naquela ansiedade. Eu ficava pensando na roupa que ia botar no tênis, que ia botar na... Tinha que levar a faixa do joelho. Mas eu tô assim agora, que é perna hoje. Pô, isso não é maravilhoso? Cara... A gente parece uma criança que ganhou um brinquedo novo e você quer brincar com aquilo. Sim. Então, é assim... Pô, você acorda... Meu, amanhã é perna, né? Aí você fica assim... Meu, eu já recuperei... Eu treinei domingo perna. Então, o meu próximo dia é quarta. Aí você... Segunda noite você tá assim... Pô, mas eu já tô recuperada. Será que não dá pra eu treinar terça? Não dá pra adiantar esse treino? É, porque... Meu, isso aqui me... Não, não, não. Calma, calma. Não precisa adiantar, não. Relaxa e segue o plano. Negociando... Não, não, não. Vai ser melhor, tô treinando, vai ser melhor se eu descansar mais um dia, dar o descanso e vai... Aí você passou mais um dia. Aí você... Outro dia de noite. Não, mas é amanhã, né? Que vai ser hoje. Hoje eu tô assim. Hoje eu tenho que dormir mais cedo, eu tenho que dormir 8 horas. Não sei o quê, porque amanhã de manhã eu tenho que treinar. Então, amanhã de manhã eu tenho que estar bem pra treinar. Sim. Cadê isso no povo? Eu acredito que tem, mas a gente não vê. Né? A gente não assiste isso, acompanha até porque tem muita gente treinando. Tem muita gente que me marca em postagem, tudo, aldeia, não sei o quê, essência e tal. E tem muita galera treinando bem, assim. Só que às vezes esse pessoal tá fora da mídia também. Não tá aparecendo... Mas eu tô falando no sentido, assim, do cara que quer o máximo, mas não dá o máximo. Sim, isso aí tem muito. Isso aí tem muito. Porque eu fazia isso antes de ter Instagram. Sim. Eu tinha esse desejo, essa vontade. É, mas isso aí eu acho... Eu vejo por amigos que eu tenho lá pelo Brasil afora, no Rio principalmente, que isso também vem da pessoa, vem de dentro. Independente se é musculoso, se não é, aí você é vontade. Isso aí é tesão, cara. Isso aí é uma coisa que não dá pra... Você não compra ali. Entendeu? E aí sabe de uma coisa? Você falou lá como era antes da competição e agora você tá... Esse era o meu medo, sabia? Eu tive alguns medos na minha vida em relação a isso. Eu tive um medo, primeiro, antes de me formar, de estudar Educação Física, eu estudei Administração, fiz pós-direção de pessoas. Eu tinha... E eu amava treinando. Eu já treinava muito nessa época. E eu tinha medo de estudar Educação Física. Essa é a Didi, pra quem não conhece, tá? Dezesseis anos, minha véinha. E a Didi? Né, mãe? Oi, mamãe. Dá oi lá. Ela não enxerga mais muito bem, não escuta, né filha? É... Então, quando eu entrei pra estudar Educação Física, sabe o que era o meu medo? Será que se eu trabalhar com esse negócio, eu não vou... É... Eu vou ter tesão ainda de treinar? Porque, pô, eu vou estar aqui... Vou estar envolvido aqui todo dia. Eu vou estar envolvendo isso aqui, vendo isso aqui, ensinando isso aqui. Será que eu não vou perder a minha motivação pra treinar? Que isso aqui, pra mim, é essencial. Aí, meu, fui e fiz. Aquilo pra mim foi... Me deu um up maior ainda. Não. Agora que eu tenho que treinar, porque eu tenho que aprender mais, porque eu preciso ensinar tudo que eu tô aprendendo pras pessoas. Aí, depois, a outra coisa foi assim, meu, será que se eu parar de competir, eu vou ter tesão pra continuar treinando? Ou será que hoje a competição me motiva no treino? Cara, aí eu dei esse tempo, tô dando esse tempo aí da competição, o que que acontece? Não, eu tenho mais vontade de treinar ainda. É isso aí. Então, cara, eu sei que esse negócio aqui, eu vou estar lá, sei lá, com 100 anos, e eu vou estar baixando. Porque você já entendeu o seu porquê. Já tá compreendido. Né? Então, cara, eu queria só pra gente, antes de finalizar esse papo, você falou que tem um cantinho, né? Que todo mundo, eu faço essa pergunta, né? Mas você revelou já antes, o cantinho ali da... Não da meditação, mas aquele cantinho mais reservado, de trocar uma ideia, pra ele ficar pensando, que nem você falou, que fica ali tomando um vizinho de vez em quando. Vamos mostrar ele pra galera. Bora, bora, bora. Me enfia, me enfia. Ó, então aqui, nesse cantinho aqui, esse charuto é do Vander, tá? Aí, ninguém me chama pra isso, né? Pô, tá convidado. A gente senta aqui, ó. Sento eu aqui. Pode sentar aí, ô, Jolando. Pronto. A gente senta aqui, bota o nosso vinhozinho aqui, tá aqui a nossa... A nossa bibliazinha que a gente lê, troca essa ideia. Aí tem uma vistazinha que boa, né? É, abre tudo aqui, ó. Vamos ver. Curte a piscina aí do condomínio? Cara, não fui ainda. Não fui ainda. Fiquei lá há seis anos. A piscina, a nossa não é essa. A nossa fica aqui desse lado aqui. A piscina do... Ah, desse condomínio. Ah, tá. Cada uma tem uma, né? Exato. Esses prédios aqui, o condomínio é premier. Aí o reserva são esses prédios pra cá, né? Esse aqui tem mais dois aqui. Inclusive, o Pacho mora aqui, meu vizinho. É, eu visitei ele também. Ah, é? Você foi no... Eu não conhecia esse episódio. Então a gente senta aqui, troca a nossa ideia, conversa, dá aquela relaxada, pô. Senta aqui, bota um cachorro de um lado, um cachorro do outro. Não é que você quer subir? Opa, vem, vem. Pronto. Bota um cachorro de um lado, cachorro do outro, costa todo mundo. Fica aí trocando ideia e depois vai dormir. O outro dia acorda, de boa, faz um... Às vezes convida os amigos aqui, né? Pô, cabe quinze pessoas aqui. A gente fez até o aniversário do Vander aqui. Legal. Pô, chama alguém aqui, um casal de amigos, fica aqui trocando uma ideia, faz uma carninha. Top. E a gente fica aí, vivendo um pouco da... aproveitando a... o motivo pelo qual você trabalha. Isso. Fala assim, é pra isso que eu trabalho. Pronto. A razão. É. Pô, eu trabalho por quê? Eu trabalho pra poder fazer isso. Curtir sua vida, ficar de boa também. Pra poder tomar um bom vinho, poder sentar aqui, ó, seis horas da tarde, sete, trocar uma ideia, receber alguém na minha casa, poder comer uma comida bacana. Hoje a gente fala assim, cara, eu... os meus pais... o meu pai chegou a trabalhar atrás do caminhão de lixo. Catando lixo. Catando lixo. Quando a gente morava lá em Santa... lá em... é... Ah, quando a gente morava em Blumenau já. Quando eu tinha uns cinco, seis aninhos por aí, mais ou menos. E... e eu lembro que meu pai trazia... recebia muita coisa, né? Porque o pessoal, pô, catava... lá em Blumenau também é uma cidade bem rica, assim, então tem lugares lá que as pessoas davam, né? Doavam. Então, assim, chegava Natal, Páscoa, a galera doava chocolate, essas coisas, brinquedo, né? E aí o pai trazia pra casa, assim, cara, era uma felicidade enorme, assim, né? E aí, às vezes, eu via, assim, muito... Eu nunca tive vergonha, né? Meu pai trabalhou depois de pedreiro por muitos anos, né? Depois trabalhou com caminhão, eu consegui... era um sonho que ele tinha. Com o meu trabalho, eu consegui realizar esse sonho dele. Eu dei um caminhão pra ele, novo, pra ele poder... não, isso aqui é o que eu gostava de fazer, né? Trabalhou um pouco com caminhão, tava trabalhando demais. Aí eu falei, não, pai, agora você precisa aposentar, relaxar. Aí eu aposentei meu pai. Aposentei meu pai, minha mãe, né? Então, hoje, assim, cara, eu digo assim, o esporte... Eu sou muito grata a tudo isso que aconteceu na minha vida. Porque isso que eu fiz, toda essa disciplina, essa dedicação, fazer isso com amor, me faz poder proporcionar hoje pras pessoas que eu amo a qualidade de vida. Sim. Cara, isso não tem preço. Então, assim, poder usufruir um pouco disso hoje, né? Não só pra mim, mas pras pessoas que a gente gosta também. Cara, isso é... é assim, é por isso que eu trabalhei. Então, isso é o que me faz todo dia levantar de manhã pensando assim, cara, qual é a de hoje? O que que eu vou fazer hoje? O que que eu tenho que... qual é a minha meta de hoje? O que que eu tenho que fazer? Escreve. Não, é isso, isso, isso. Então, você não acorda de manhã sem um propósito na tua vida, sabe? Você acorda ali... Não, eu sei porque que eu acordei, eu sei o que eu tenho que fazer, e eu sei que quando eu dormir, eu vou estar com a minha... não, hoje eu dei o meu melhor, e por isso eu mereço tudo que eu tenho. Então, sabe, essas pequenas coisinhas assim, faz o cara ver as coisas assim, é não com luxo. Cara, eu vejo lá, cara, você tá com carma... Cara, eu fico com uma felicidade. Obrigado. Mas sabe, é uma felicidade assim, é sincero isso mesmo. Porque você olha na pessoa, cara, o cara merece. Não é assim, ó, toma aqui, pega e vai. Não, me dá aqui. Me dá aqui porque eu tô... eu posso ter isso aqui. Isso, cara, pra gente, assim, eu acho que é um sentimento que às vezes muita gente não vai ter isso. Não é porque... porque não precisa ter. Né? Porque alguém já tá tendo. Sim. E tá tudo ok. Aham. Mas eu acho que ter esse mérito assim, ó, meu, eu conquistei isso aqui. Meu, isso é da hora pra caramba, né? Ou... Aquilo te dá assim... e aí faz uma outra coisa que é, assim, você nunca esquece de onde você veio, cara. Nunca. Então, assim, meu, não importa. Meu, eu posso... pode chover dinheiro no meu terreno. Posso ficar bilionária. Eu, Angela, eu nunca vou deixar de ser eu. Aquilo que... eu sei de onde eu vim. Eu sei que os meus pais passaram pra me... não deixar faltar comida na nossa mesa. A gente é de seis. Eu sou mais velha de seis. Meu irmão mais novo tem vinte anos. Dezenove anos aí de diferença. E os meus... eu não passei fome, mas os meus pais passaram. Pra não deixar faltar nada em casa. Sim. Então, cara, não pode... alguém que viveu isso, que viu como é difícil as coisas, não muda a cabeça. Pode ser assim, ah, o cara ficou rico, ficou bobo. Isso não. Porque... o que que eu gosto hoje de fazer? Cara, ir lá na casa dos meus pais e comer aquela comidinha simples, sabe? Gostosa. Aquele... Aipim que o pai arrancou lá do lado da casa dele. Com uma galinha. É... Meu, isso não tem... não é comer filé mignon todo dia em restaurante. Cara, falar bem na boa. Eu nem gosto de ir em restaurante. Pô, é pouca comida. O cara tem que ficar cheio das nove horas. Cheio das... Pega do gafo daqui pra cá. Tem que pegar esse. É... A taça tem que ser assim. Ah, beleza. Quando precisa ir, vai. Ok. Você sabe como se comporta lá. Ok. Beleza. Cara, eu gosto o quê? De sentar na minha mesa, comer com a minha colher. Meu feijão com arroz e carne unida. E ali numa mesa bacana. É isso que eu gosto de fazer. Então, assim, é a tal da essência. Isso aqui nunca vai perder independente do que aconteça na vida. De verdade. Trocar essa ideia contigo. Até porque eu tenho uma identificação também com a da história, né? Bate as coisas. Acho da hora. Você veio de baixo, conquistou, tá aí no topo da cadeia. Hoje tá usufruindo. Como eu te falei, vou repetir. Você merece, cara. Eu espero que cada vez mais você possa ir subindo, subindo e que Deus te proporcione tudo o que você quiser pra você e sua família inteira. Beleza? É verdadeira. Obrigado pela visita. Tá sempre bem-vindo. Sempre. Tá convidado aí pro vim, pro churrasco. Só agradeço. O charutinho. O charutinho tá aí. É o cachubuzinho. É o cachubuzinho. E galera, espero que vocês tenham curtido de verdade esse papo que pra mim foi sensacional. Foi até mais longo do que eu esperava. Começamos a falar aqui. Se fizer um podcast aí, acho que vai dar bom, viu? Acho que vai dar bom. Porque tem assunto. Acho que era bom, era bom. Quem aposta? O pessoal que assistiu esse vídeo tem corte pra caramba aqui. Quem aposta nisso aí? Ó, deixa aí. Quem sabe, a Jana Jolande faz um podcast aí. Então. De frente com... Sei lá. Ah, a gente chama o povo pra sabatina. Não. Aí vai dar ruim, hein? Vai dar ruim, não. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom dando ruim. É isso aí, galera. Obrigado por esse dia. Mais um dia, mais um ano, mais um Jolande Visita. Tamo junto. Valeu. É fácil. Pra quem tem ódio. E tem essência. E hoje, haha, eu posso ser. A essência pra quem é de verdade. Pra quem não tem medo de ser Aldeia. Vem viver o segredo da verdadeira essência comigo. Aldeia, neguinho. Aldeia. Tchau. 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 Tchau.